Fala galera do canal RWAndroid, vocês estão bons aí? Eu vou dar continuidade aqui na série 1Killer E eu vou jogar a fase 3 e 4 Não, eu vou jogar a fase 3, 4 e 5 Porque o vídeo tava ficando muito pequeno né E eu faço logo tudo E também pra não ficar tão grande, não ficar um vídeo de 30 minutos Aí eu vou gravar 3 fases Que vai dar uma jogabilidade boa né Também tá mais aqui o jogo Eu vou lá matar o zumbi Corrida ao alvo Pelo menos é isso que eu li né Opa Eita caramba E lembrando E lembrando né galera Pra quem quiser o vídeo Opa Pra quem quiser o jogo O link vai tá no O link vai tá na descrição O Esse jogo é 100Mb O gráfico dele é muito bom Pra 100Mb Porque ele é online Você só joga com internet Se você não tiver internet Se você não tiver internet Porque só joga com internet E é bom você utilizar o Wi-Fi né Porque os móveis vêm muito crédito e também alimentar de margem sabe como é que no brasil é um roubo eu não sei bem dizer mas eu acho que o requisito mínimo para esse jogo é o android 4.4 superior eu não sei dizer direito porque se varia de celular para celular em baixo eu vou deixar na descrição a os requisitos desse jogo que ela se joga no celular que se vai você procurar google play não está lá disponível do seu celular aí fica foda opa eu recomendo vocês a baixar esse jogo que ele é muito foda muito bom e os grafos dele muito bonito de gráfico do 89 quase 10 quase 10 porque mas e levando em consideração que o jogo de celular o gráfico é 10 esperando carregar né cabelo cabelo completar a missão agora vamos para a próxima fase que é a 4 e em seguida vai assim que esse cara tem um braço do caramba aí pegar a metralhadora agora eu estou atirando com o botãozinho que tem aqui na parte inferior esquerda vocês estão vendo né eu acho que no vídeo aí vai estar na parte direita não sei direito o opa quem gosta de FPS pegar uma arma dessa é divino é a melhor coisa do mundo ó o caralho opa eu tirei de um amigo caramba essa arma demora um pouco para recarregar mas também né olha o tanto de tiro que ela dá velho eu não tenho certeza se ela é uma metralhadora ou se é um rifle mas deve ser uma metralhadora vai caralho meu Deus que recarregar a arma já completei ali mortos 30 mostro com arma pesada mais 20 completei eita porra carai fudeu a tabaca de chola levou o cara embora agora vamos pra sexta fase eu acho que isso aqui é uma dica do jogo né sempre vai aparecer uma dica né yes completei 3 o que eu liberei a adrenalina isso é pra eu vou demonstrar pra vocês o que é aumentar o calibre da arma munição munição ok esperar alguns segundos opa agora volte com a arma melhorada pronto aqui agora iniciar a missão espero não vá atrás verificando peguei ele ele está vivo mas no subterrâneo estou procurando sobreviventes beleza beleza opa vamos ver o que é pra fazer aqui né procurando procurando ah sim procurando sobreviventes eu acho matar com explosivos eu não sei se tem explosivos aqui nessa fase tem ah sim sim é com esse míssil que está aqui em cima da da mira da arma eu vou ter que matar aqui mesmo vou esperar chegar um monte né ah barril explosivo oh já foi os 3 ó rapidinho ah adrenalina nessa essa seringa aqui falei que ia mostrar né e ela deixa a arma mais efetiva e o zumbi mais lento isso ajuda que só bexiga quando quando tiver muitos zumbis você usa mas cuidado pra não gastar tudo né deixar pro chefão porque o chefão é o chefão opa muito bem agora tem que seguir 60 metros opa caramba velho explodiu esse barril aqui é cara isso muito longe yeah explodiu com certeza vai ter mais ah tem agora não tem mais tem mais é isso aí caramba olha aqui olha assim tem mais zumbi né eu não tenho o caralho e isso aí galera mais três frases mais três fases pra vocês deixa um like manda o link pra três amigos aí e pra divulgar o canal o jogo né também que esse jogo é muito foda eu recomendo todo mundo baixar e valeu fui deixa o like